Os presídios servem para afastar da sociedade aqueles que cometem crimes e geralmente esses lugares são do mesmo jeito, com suas grades e muro alto. Porém, ao redor do mundo existem cadeias incríveis que parecem um spa de luxo ou são tão bizarros que não dá nem pra acreditar. Conheça as prisões mais incomuns que existem. Roda a vinheta! Solta o som, DJ! Com o DJ mandando som, piscina ao ar livre e liberada com o sol caribenho na face, alguns preferem ficar apenas nas suas redes relaxando e lendo o jornal do dia e quando estão com fome, vão até os cozinheiros que preparam um delicioso churrasco de galeto ou bife de chorizo. Bom, por incrível que pareça, não estou falando de um resort de férias, e sim de uma cadeia. Conhecida por ser um verdadeiro paraíso, um lugar que definitivamente nenhum detento se arrepende de seus pecados. A prisão de San Antonio fica na ilha venezuelana de Margarita, um lugar paradisíaco conhecido por suas praias e resorts. Do lado de fora podemos ver torres de segurança, grades e arame farpado, mas isso não passa a verdadeira imagem do que ocorre lá dentro. Pura diversão! Uhul! Em San Antonio você pode fazer tudo, menos escapar, já que existem dezenas de atiradores de elite em locais estrategicamente posicionados. Mas falando sério, a última coisa que esses caras vão querer é fugir. Não quero não, não quero não! Lá você pode ter um emprego e ganhar dinheiro de verdade. Alguns são barbeiros, seguranças, cozinheiros, mas e se o detento é daquele mais preguiçoso? É só ir para sua cela com ventilador, TV a cabo e cama box. Se quiser pode chamar sua esposa para lhe fazer um carinho, já que visitas são liberadas o dia todo. Ou começar um romance com uma das 54 mulheres que estão presas por lá também. É tudo junto e misturado. Ao passar por esses portões você não verá choro e ranger de dentes. É como se caísse na toca do coelho, entrando diretamente no País das Maravilhas. A administração de tudo é feita pelos próprios presos, mais especificamente um traficante com o nome de Theo Rodrigues, ou como prefere ser chamado, o coelho. Por todo lugar existem grafites nas paredes exaltando o líder. Alguns fazem até tatuagens com o símbolo da Playboy, uma espécie de logo que representa o poder de quem manda e desmanda lá dentro. Um dos presos fez um vídeo conversando com esse poderoso chefão, que não quis mostrar o rosto. Enquanto seu segurança abre algumas ostras para ele tirar gosto acompanhado de uma Heineken, o coelho diz que antes dele o local era desumano, e que agora deseja que a sua cadeia se torne um modelo, sendo repetida em outros lugares da Venezuela. Infelizmente o homem que grava não pode continuar a conversa, pois haveria um show de reggaeton com uma banda vinda lá de fora, e é claro que ele e o comandante queriam participar. Este é um restaurante 5 estrelas, localizado em Volterra, noroeste da Itália. Por lá é servido pratos com massas e frutos do mar, tudo feito com muita técnica e carinho. O jantar que ocorre pontualmente às 20h30 é a luz de velas. Os garções possuem vestimentas bem alinhadas, além de entenderem muito de vinhos italianos, indicando sempre a melhor opção. Os únicos problemas é que para entrar nesse famoso restaurante, você precisa passar vários dias na fila de espera, pois todos querem experimentar a comida de lá. Além disso, não pode ter nenhum antecedente criminal. É isso mesmo que você ouviu. É feito uma checagem do seu histórico com a justiça, pois o local fica dentro de um presídio, e os cozinheiros e garções na verdade são os próprios detentos. Que loucura! A prisão de Forteza Medicea foi construída nos tempos medievais, e hoje em dia abriga os mais diversos contraventores, que vão desde assassinos até membros da máfia. Porém, a diretora do lugar, chamada Maria Gratia de Ampiccolo, queria transformar a vida dos criminosos ao deixarem a cadeia, e teve a ideia de abrir um autêntico restaurante italiano em uma capela no pátio do lugar, ensinando uma nova profissão aos recém-chegados. Por lá, é oferecido um curso de dois anos em gastronomia totalmente de graça, pois vários chefes de cozinha renomados ensinam sem cobrar nada. Depois do aprendizados, que mais se destacam, são escolhidos para serem cozinheiros. O restante vira ajudante ou garções, que recebem um curso à parte sobre vinhos. E olha, essa ideia que tinha tudo para dar errado foi um grande sucesso. O restaurante a lá Criminosos só vive cheio. O motivo, além das saborosas comidas, é que a galera quer sentir a adrenalina de se alimentar dentro de uma cadeia. Além de serem levados pela curiosidade, se realmente detentos podem fazer um rango gostoso. Embora pareça perigoso, quando visitar a Itália, tente ir até esse lugar, pois tudo é bastante seguro e os críticos gastronômicos acham os pratos deliciosos. Dessa forma bem inusitada, uma cadeia está formando chefes de cozinha, que na maioria das vezes, quando soltos, são chamados para trabalhar em restaurantes, e alguns deles criam o seu próprio negócio. Veja que sala de estar com cozinha acoplada mais linda. Tudo limpo e organizado, com geladeira, micro-ondas, forno e cafeteira. Além disso, existe uma TV Full HD com Netflix e sofás macios. Com certeza, eu ou você nos sentiríamos confortáveis nesse apartamento, não é verdade? E se eu te falasse que esse lugar é uma cadeia? Eu tô passada, chocada. A prisão de Halder fica na Noruega e é considerada a melhor do mundo. O lugar de segurança máxima é um verdadeiro hotel de luxo. Cada bloco de 10 celas possui uma sala cozinha como a que mostrei. Por falar em celas, elas são individuais, com uma cama confortável e TV a cabo. Dependendo do bloco, é permitido o celular e eles têm acesso à internet Wi-Fi de alta velocidade. Bom, eu tenho que falar que não dá nem pra chamar isso de cadeia, né? Esse quarto aí está bem melhor que o meu aqui de casa. Fora que é uma verdadeira suíte, tendo até mesmo o banheiro privativo. O serviço de quarto, ou melhor dizendo, a equipe de limpeza passa no horário do almoço e organiza tudo. Os caras não têm um trabalho nem de limpar a própria cela. Dentro dessa terra prometida, os presos podem optar por aprender um trabalho como mecânica de automóveis, designer gráfico, pintor de quadros ou gastronomia. E detalhe, eles recebem pagamento mensal em dinheiro de verdade que pode ser mandado para seus entes queridos. A visita dos familiares ocorre à noite e podem ser feitas todos os dias. Porém, os parentes e esposas precisam passar por uma inspeção para se certificarem que não estão levando escondido nada fora das normas. Os guardas não possuem nenhuma arma. Todos são amigos dos detentos que inclusive jogam xadrez com eles. Mas para proporcionar essa vida mansa, o governo precisa gastar uma nota. São 93 mil dólares por prisioneiro por ano. Mano, isso dá mais de meio milhão de reais a cada 12 meses. Pra você fazer a comparação aqui no Brasil, o Estado paga menos de 28 mil reais. Bom, e essa mordomia toda parece estar funcionando, hein? Halder é a cadeia com a menor taxa de reincidência da Europa. Ou seja, quando o preso sai de lá, ele não quer mais cometer crimes, achando um trabalho e agregando valor para a sociedade. Cumprir pena em Halder é estar em um pedaço do paraíso. É ter acesso a coisas que nem mesmo as pessoas livres do Brasil possuem. Internet, saneamento básico, trabalho digno, comida preparada por chefes de primeira, diversão, assistência médica especializada, enfim, a realidade de viver atrás das grades por lá é bem melhor que estar livre em um país tão desigual como o nosso. Dê uma olhada nesses presos que mandam muito bem na dança. A arte já serviu para recuperar muitos detentos, por isso, cadeias ao redor do mundo os ensinam a pintar, desenhar e até mesmo dançar, como é o caso do presídio de Cebu, nas Filipinas. Tudo começou quando o diretor, chamado Brian Garcia, recebeu reclamações dos internos lá no ano de 2007, que diziam que os exercícios físicos obrigatórios eram muito chatos. Daí veio a ideia de pagar alguém para dar aulas de dança para os detentos. Garcia disse que eles gostaram bastante, pois os filipinos são dançarinos desde criança. Após muito ensaio, o próprio diretor gravou o momento da coreografia de thriller e jogou na internet, alcançando espantosos 59 milhões de visualizações. Desde então, a dança faz parte do dia a dia dos presos, que ensaiam várias músicas e mandam ver no Rebolation. E olha, tenho que dizer que são bem talentosos, né? Pois a sincronia é quase perfeita. Achei bonito, viu? Tá lindo. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pela Monarchies que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.